O escritor Mar Júnior, criador do livro Pepita, que faz parte de uma trilogia sobre bullying, comenta nesse jogo aberto os perigos dessa prática, um pouco de sua experiência com o assunto e como isso o inspirou como autor. Mar Júnior, você escreveu a trilogia do Pepita, em dezembro você lançou o seu primeiro livro, agora em agosto o segundo e tem previsão para lançar o terceiro. Queria entender mais ou menos como é que Pepita se deu na sua vida, se tem alguma ligação com alguma pessoa, alguma referência, se tem algum alter ego. Se a gente pensar em nome Pepita, a gente vai perceber que é uma pedra preciosa. Então, ouro de Ufia, a gente vai pensar por esse lado. A Pepita, originalmente, ela não seria um livro, como não foi. Ela foi uma peça de teatro escrita por mim em 2015, onde eu tenho uma escola de teatro e escrevi para os meus alunos, mas foi tão intensa, tão intensa, que logo em seguida eu comecei a escrever. Passei sete dias, segunda a sexta-feira escrevendo, trabalhando em cima dela. É uma menina que tem 17 anos e ela está se formando no ensino médio, numa escola, que é uma escola de ricos, que a ideia era realmente mostrar que não é só uma escola pública que acontece o problema de bullying. Então, é uma menina que são mil alunas, todas, falei alunas, realmente uma escola só para mulheres, onde ela passou 15 anos estudando lá. Pepita, aparentemente, para a sociedade, ela é uma mulher bonita, tem 1,72m, magra, cabelo comprido. Ela ganhou todos os títulos individuais no esporte dentro da escola dela. Ela tinha todos os predicados para não sofrer nenhum tipo de bullying. E sofreu pela canina e as populares. As populares eram outras meninas que, da mesma escola, que se juntaram à canina para começar a querer destruir a vida da canina. Então, nesse último dia, que ela começa no último dia, para se formar, para pegar o canudo, toda para ir embora da escola, quando ela tem uma profecia de uma faxineira da escola, dizendo que ela iria retornar para aquela escola para ser a nova gestora daquela escola. E aí eu comecei a escrever Pepita, começo a escrever Pepita, muito emocionado, dormia pouco, chorava toda hora e até choro hoje em dia, se eu for ler Pepita de novo. E ali eu via que Pepita não podia parar, porque a história da Pepita não acabava ali. Foi quando, em 2017, eu comecei a escrever Pepita 2. A primeira é Pepita passei a minha infância e adolescência sendo perseguida, sofrendo bullying. E a segunda, Pepita, a violência não acabou. Porque é uma sequência disso. Aí ela vai estar com 26 anos, no hospital, onde ela começa a se abrir para uma psicóloga dos problemas que ela passou dos 17 aos 26. Ou seja, aquela coisinha que as pessoas falavam assim, ah, é bobeirinha, coisa de criança, um apelido, uma implicância. Isso se tornou uma coisa tão surreal que ultrapassou os muros da escola, já no primeiro livro, e no segundo livro, ultrapassou as fronteiras. Ou seja, a Pepita foi estudar em outra cidade e ela começou a sofrer perseguição nessa cidade. Então, ela passa por problemas terríveis nesse segundo livro. E no terceiro livro, lógico, eu acabei de escrever agora, foram 22 dias, em média de 6 horas por dia escrevendo. Uma média de dormir muito pouco, 3, 4 horas por dia, porque eu só consigo escrever de manhã, eu tenho esse defeito, essa qualidade. Eu não consigo virar madrugada escrevendo. Seu momento criativo é mais pela manhã. Na parte da manhã, eu já escrevo com muita facilidade. Eu tenho já essa prática, eu escrevo muito pra teatro, né? Então eu já tenho essa prática. Mas assim, escrevi um livro, primeiro livro, 244 páginas, que é Pepita 1. Aí tu vem com Pepita 2, 256 páginas. Pepita 3 agora deve sair com 300 páginas, possivelmente. Que Pepita 1 tem 21 capítulos, com 2.500 a 3.000 palavras por capítulo. Pepita 2 tem 12 capítulos, com 5.000, 5.200 palavras por capítulo. Pepita 3 vão ser 5.600 palavras, 6.000 palavras por capítulo, sendo que ele ganha o epílogo. Ele tem um... O fechamento no 12º capítulo, Pepita 3, já era o suficiente. Mas a gente fez uma coisa que vai mexer mais ainda com o público. Que vão vir mais respostas ainda e a intenção real de como foi o... Foi pra escrever esse livro, qual é o fundamento, a meta principal, que eu não posso falar, senão vai ser spoiler. Sem spoiler. Você teve alguma referência, alguma pessoa que você lembrou da sua infância, da sua própria vida, pra criar a Pepita? A Pepita, quando eu escrevi a peça, eu me baseei numa aluna que eu tinha, mas pela pessoa que era muito tímida, a Beatriz tinha... A Beatriz tinha acho que 12 anos, 11 anos, mas quando eu vi a Bia, eu falei assim, ela é a minha Pepita. Aí eu comecei a escrever, mas não que ela tenha passado os problemas que a Pepita passou. Mas o que a Pepita passa, algumas pessoas dizem que todos nós conhecemos uma canina. uma canina, que é a que faz todos os maus a ela. E algumas perguntam assim, será que a canina existe mesmo? Porque ela é tão violenta em todos os aspectos, e que você não acredita que existe um ser humano como ela. Mas infelizmente existe. E Pepita? Existem muitas Pepitas por aí que se calam. Porque pra imprensa, tudo é bullying. Pra escola, nada é bullying. Então, esse jogo que acontece entre a instituição de ensino e a imprensa, ela tem um caminho. Ela não pode ser tudo ou 8 ou 80. Ela tem um caminho. E o problema acontece. E muitas das vezes a gente não consegue enxergar. E como eu falo especificamente do primeiro livro da escola, a Pepita, a escola já é uma covardia com a gente, né? Porque a escola você faz aula com o professor virado de costas, pros alunos. Eu não fiz faculdade. Então, eu não sei... Lógico que eu já entrei em universidade. E eu acho que eu já assisti até uma ou duas aulas dentro de uma universidade. Mas eu não me lembro. Isso foi muito garoto. O meu grau de instituição é muito pouco. Mas eu gostaria que todo mundo que tivesse doutorado e mestrado lesse o que eu leio tivesse a cultura que eu tenho. Não dizendo que eu não sou a favor de quem estude, que eu fiz todos os meus filhos estudarem, se formaram na universidade, porque eu acho imprescindível você ter essa cultura educacional. É por isso que eles fizeram. Mas é uma covardia que se faz com o professor, porque ele está de costas. E de outra forma, também, por um outro lado, a sociedade fez uma covardia tão grande as famílias, que as famílias foram destruídas. Então, o problema do bullying tem origem dentro de casa. Nesse livro que eu lancei em 2012, Bullying e eu sofri, eu pratiquei hoje com o Sentizo, ele é autobiográfico. Eu conto a minha história. Em pequenas partículas, em pequenas histórias, eu conto desde quando eu vim ao mundo, eu vou contando. E eu mostro nesse livro que uma família destruída destrói todos os filhos. Porque todos os erros que meu pai cometeu na vida com a gente, eu também cometi na minha vida. Só que a minha vida foi transformada numa promessa que eu fiz à minha mãe, pouco antes de ela morrer, eu perdi minha mãe com 20 anos, e que eu disse que no dia que eu tivesse filho, eu jamais seria como meu pai foi para ela. E eu consegui cumprir. Porque no dia que eu soube que a minha filha, que a minha esposa, minha ex-mulher, estava grávida da minha primeira filha, eu ali joguei a primeira droga, lícita de fora, que foi o cigarro. Depois foram as ilícitas, eu joguei tudo fora. Acabei com a minha vida toda. Tirei todo tipo de droga. Eu fui alcoólatra, né? Então acabei com o álcool na minha vida. Então eu comecei a traçar uma outra oportunidade que a vida estava me dando. É muito interessante ver como a educação, como a cultura consegue de alguma forma puxar e trazer o cidadão de volta e, enfim, abandonar as drogas e enveredar por um caminho. E você vê que o caminho foi o amor aos filhos. Você afirmou que já sofreu e já praticou bullying. É. Como é que isso dá essas duas vertentes? Você ter sofrido e depois praticado ou vice-versa? As pesquisas dizem que quase 72% dos brasileiros que sofreram bullying, praticam bullying. Eu estou nessa estatística, porque até os meus 12, 13 anos, eu sofria dentro de casa, sofria no colégio, sofria na rua. Era muito difícil. Ou com apelido, ou com violência física ou psicológica. Isso, de alguma forma, tem a ver com o seu engajamento hoje de tentar reverter esse quadro, conscientizar as pessoas sobre, tentar alertar, ou até de compensação de tudo isso que você já viveu? Não, não tem como você compensar. O que eu tento fazer é levar ao Brasil é que as pessoas possam discutir algo que é real e não se escondam. Porque isso é real. O bullying é verdadeiro. O cyberbullying é verdadeiro. O Momeg, que é chamado dentro das empresas, é verdadeiro. E a gente precisa ter essa discussão. Essa discussão precisa ser uma discussão igual a gente fala de drogas, igual a gente fala de gravidez e adolescência, igual a gente fala do alcoolismo. A gente precisa ter essa discussão. Que só com discussões a gente consegue estabilizar algumas coisas. Se você não discute, você não consegue levar nenhum consenso. E é isso que eu faço. É isso que eu tento passar no Brasil inteiro. E olha que eu já viajei cidades que você nunca ouviu falar. Eu estive em todos os estados brasileiros. E conseguir levar o seu livro para algumas dessas escolas já deve ser uma grande vitória. Ah, nem fale. Eu tenho... Olha, eu sei que... Eu não sei se... O Pepita, por exemplo, o bullying, eu não sei se estão em todos os estados. Mas eu acredito que já estejam em quase todos os estados. Eu tenho mais ou menos umas 250, 300 bibliotecas do país que têm os três livros. Isso, para mim, para um autor independente, é uma coisa rara. Eu já tenho livros que são discutidos em sala de aula que é uma outra coisa rara. Eu tenho vários TCCs feitos para o pessoal que faz mestrado, doutorado, ou até grau universitário, né? do meu livro bullying, da minha história, até fora do Brasil. Então, isso, cara, para mim, já é o suficiente. Então, essa discussão se faz necessária e eu vou continuar até... Domingo em 2020, eu estou lançando dois joguinhos de livros de crianças de 3 a 6 e de 7 a 9 que falam sobre bullying. Falando em lançamento, Pepita é uma trilogia, como você falou. Existe a possibilidade de uma continuação de um quarto livro? Acho muito difícil. Pepita, talvez? Acho muito difícil. Primeiro que eu não quero fazer. Eu não vou dar de política aqui para dizer assim, ah, não vou fazer e amanhã tu faz. Eu me conheço muito bem. Eu acho muito difícil dar uma continuidade em Pepita. Muito, muito, muito. Eu acho que ela vai dar o que dá e eu acho que quando você lê o terceiro livro, você vai ver que não tem porquê ter. Já finaliza a história. Não tem porquê ter e vocês vão entender quando você lê o terceiro livro. As pessoas, os quatro só que leram, eles ficaram assim meio, você deu todas as respostas, porque tudo que acontece no primeiro livro, no segundo livro, as respostas estão no terceiro livro. Está bem fechadinho, está bem armadinho. Vamos acompanhar agora o lançamento. O Pepita só pode sair daqui para as telas grandes ou para a série dentro da televisão. Porque para virar uma trilogia, virar um quarto livro, que eu não sei nem como é que se fala, depois de trilogia, depois de trilogia, não sei nem como é que se fala. Eu acho extremamente... Mas esse campo do audiovisual pode ser uma boa saída, uma boa oportunidade. Eu acho que é uma grande saída. Ela já é peça de teatro, já é livro, agora falta... Só falta o audiovisual. Só falta o audiovisual que eu acho que... Você é bem engajado nesses projetos. Você tem peça de teatro, você tem... Nós temos no YouTube um canal nosso que nós fizemos durante muito tempo, vários vídeos. Eu tenho espetáculos de bullying, dois tipos de espetáculos. Todo o nosso trabalho é família. Você vai ver um teatro improviso nosso chamado Esperação, ele é todo família. Você não vai ver um palavrão de molhinho, como é que eu consigo rir sem palavrão? A gente prova. Então, todo o nosso trabalho é voltado nisso. Dizer para você que o bullying vai acabar, difícil, porque a violência acontece cada vez mais. Mas eu acho que a gente pode diminuir e colocar até zero em alguns grupos. Você tem uma escola de 500 alunos, eu acho que você vai conseguir colocar o bullying zero. E fazer a nossa parte, para tentar minimizar isso à medida que a gente pode. Com certeza. queria muito te agradecer a participação aqui a essa entrevista. Vamos aguardar o terceiro livro, o lançamento que está previsto para... Segundo semestre do ano que vem. Então a gente vai finalizar essa história. E obrigado a você que está assistindo. Até o próximo programa. E aí Legenda Adriana Zanotto